Chegou a hora, gente, do nosso desafio. Vamos pro duelo! É, eu acho o seguinte, o fato dela já ter passado pelo sufoco já leva ela a um pouquinho vantagem. Eu vou catar com o duelo, é... Você tem um choro, uma lágrima na voz incrível, a gente tava falando sobre isso. Mas ela já ter passado, ela já vem com a bagagem da verdade. É, é verdade, é verdade. E aí, como é que fica? E é biográfico, o meu auto-biográfico que ela falou. Ela já vem com o chifre na mala, você ganha. Ela já vem com o chifre na mala, o teu não. O teu é de desenho animado, o dela é de verdade. Ela morde e eu assopro. Entendi. É, aquele ditado, né? Mas a gente vai ver se esse duelo, quem é que ganha aí? Vamos lá. Como é que vai começar? Quem vai começar nessa? Você começa? Pode ser. Então vamos lá. Você desafia ele. É, porque ela já é... Tira todo o som agora, gente. E eu vou... Assopro. Vai. O que adiantou a gente fazer tantos planos? Se a sua sujeira você sempre esconde embaixo do pano. A nossa vida se resume num grande engano. Só pode ser uma máquina sem coração, não é um ser humano. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração. Me fez chorar. E me deixou no banco sem saída. Tô indo embora agora. Por favor, não implora. Porque o homem não chora. E aí, lascou? O rádio do boteco alguém ligou. Pra piorar a nossa música tocou. Um coração de bebo não guarda rancor. E aí, lascou? Fecha a conta e me pede um táxi. Que eu vou atravessar essa cidade. Nem que seja fé. A culpa de quem é? A culpa é do rádio do seu Zé. Escuta, mas você chegou na hora errada. Que a minha vida andava muito complicada. Não sei se dou na cara dela ou bato em você. Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz. Toma aqui. Cinquenta reais. E daí depois você fica com o troco, tá? Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Oh, meu Deus do céu. Aí como é que faz? Nem chora uma voz dessa, hein? Foi fiel, agora como é que fica se ele foi fiel, cara? Ele ficou louco. Aí me quebrou. Quando ela fala que foi fiel, a gente acredita. Ela me quebrou. Então vamos botar um empate nisso daí. Pra dizer que esse duelo, quem ganhou foi a gente. É, acho que o parque foi a minha vida. Nós de casa, vocês da plateia que ganharam. Que foi pela primeira vez vocês aqui com a gente. Tchau. Tchau. E aí